Oi, tudo bem? Melhor agora eu te vi e tu, estás bem? Não, 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 não estou bem Porquê, baby? Precisamos de falar sobre algo que estava a sufocar O que se passa? Presta atenção Eu até entendo Que ele foi o teu querido Te veram um passado Mas está tudo acabado E eu não consigo entender Porquê que ele continua a escrever Mensagens lindas no Facebook Todas acabam com I love you Telefonemos, baby, noturnos Atrapalham nossos momentos Teu ex-namorado Teu ex-namorado Não quer me ver contigo Não quer me ver do teu lado Teu ex-namorado Teu ex-namorado Não quer me ver contigo Não quer me ver do teu lado O amor é complexo O amor é complexo E nem sempre dá certo O amor é complexo O amor é complexo Tu ex-namorado Tu ex-namorado Tu ex-namorado Não quer me ver contigo 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 Não quer me ver contigo